esse minhote é tão bom, que arrancou até o freio do carro o carro tá sem... não, peraí, vou iluminar ali pra você filmar ali, filma lá xinerai, pisa lá ó lá, ele vai ligar o carro ali xinerai, pra mostrar rapidinho o bom que nós tão peta da mal, ó, essa aqui vai pra trás, ó ó, lá, 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 não tem freio não, não, não vó, vai pra frente ou não, um guarda, um guarda, não vó, você tem que ficar vendo, anda se dá não, bó, se dá pra frente ou não, na margem não segura não olha esse bala olha esse bala e é só a curva e não para sem sinal não tem nossa meu deus do céu que não move mais lá tem que ir embora tem qualquer coisa que pega na roda ali é mas esses morros aqui é a pique é ruim você embalar demais né e se vê outro carro ai esse milho não paga nenhuma batida o freio de mão se puxa e não para não e freio de mão aqui não só estufa o freio de mão aqui não para não o que você acha melhor para nós mexer aí você sabe quando o gambiarre para sem? não pior que hoje como é que não mexe com isso não é possível não é possível hoje é que dia? sexta-feira três? não pior que não foi de boa né rapaz ali que fizer no freio não vai descer devagarzinho ah não deixa eu tirar lá atrás lá agora não vai cair não vai cair fechado demais é fechado demais não é? é fechado foi o Mateus o Mateus pelou uma vândita de mim tem certeza? dá para ir mesmo? é meu amigo depois de passar desse morro que tem aí já era aí já era mas não? deu deu não deu não? olha lá pisando deu não Jesus amado do céu já não me soldou nada aí não Cláudio? Oi, agora foi! Meu Deus do céu! Ai meu Deus. Mas como é que tá parando? Na marcha. Ah, tá de primeira? Ah não, então pode ir embora. Mas ele não para não. Ele não para não, senhor. E aqui tem aquele outro pedal do outro lado lá, esse aí tem um pedal a mais, né? Esse aqui é freio. Pé de mão, mas não cinta, hein? E agora, hein? Isso aqui não é parado. Devagarzinho. Como é que vai devagarzinho, rapaz? Não tem que ver estranho, rapaz. Rapaz, não descer, isso aí não é tirar não, aí corre risco de vida, rapaz. Olha o morre, te dá a pica, pê. Que a terrinha escorrega. Nossa, ô meu Deus. Abenço, senhor. Volta esse freio, coloca a mão na freio. Para não. Para não lá. Vamos ver se tem que lá. Não. Você não tem nenhum jeito aí não? Não tem um cabo de aço que consegue segurar na mão aí não? Sem verão. Uma corda, nós vem te descendo, nós te dando um leve? Não, para não, senhor. É duro, pê. É o Sansão também, né, mano? Nossa, gente. Nossa, gente. Doidessa, gente. Pelo amor de Deus. Não, não tem que ter o seu celular aqui. Pode pegar pra cá. Ô, onde é que nós estamos, pô? Meio do nada o carro acabou o freio. Ô, olha aqui, senhor. Olha, olha esse mic. Puta que pariu. Que isso, cara? Jesus.